Você está assistindo Afinidades Letivas, um oferecimento Contabilidade e expansão, é confiança e tradição há mais de 15 anos Telefone 3413 1125 Taubaté Shopping, pertinho de você RDC Construtora e Incorporadora Para quem pensa no futuro rdcconstrutora.com.br Olá meus amigos, estamos aqui no Taubaté Shopping Para mais uma super entrevista E hoje o nosso bate-papo é com dois super empresários daqui da cidade Que também atuam na região Mas a prata da casa é nossa Vamos falar com o Silvio Matos do Estúdio S Iluminação E com o Marcos Prado Da Security Control Então o nosso assunto hoje vai girar em torno de iluminação e de segurança E uma coisa tem a ver com a outra Porque você, por exemplo, tem uma iluminação super bonita, super projetada Tudo chama a atenção, mas pode chamar a atenção também de bandida Aí entra a segurança Ah, falei bonito agora Tudo bom Silvio? Tudo bem, tudo ótimo E aí? Tudo bem, graças a Deus Então tá bom Bem, vamos começar falando de iluminação Ok? Ok Iluminação é extremamente importante Às vezes um projeto muito bonito Acaba não sendo valorizado ou não sendo destacado Se não tiver uma iluminação adequada Sem dúvida Sem dúvida Hoje nós temos aqui na Taubaté, na nossa região, né? Muitos profissionais competentes E que desenvolvem muitos projetos bacanas, né? E a iluminação vem pra completar tudo o que eles fazem, né? A gente tem uma série de questões aí Como decoração, móveis, paisagismo E a iluminação vem pra fechar esse projeto E deixar ele bonito Não só com relação à estética, mas com relação à função também, né? Que é o mais importante Sim, e essa iluminação, ela entra em todas as áreas Seja residencial, seja comercial e industrial Sem dúvida A iluminação, a gente tem a importância dela nos diversos setores, né? Por exemplo, numa residência, a gente tem a iluminação Que vai, às vezes, até mudar a própria vivência de uma família, né? Nisso, a gente pode, depois, citar a questão da temperatura de cor da luz Isso tudo influencia nessa questão da vivência, né? Com relação ao âmbito comercial A gente tem até aqui, nesse espaço Onde nós estamos aqui na entrevista Que a gente pode observar que em um comércio, por exemplo O produto, ele tem que ser bem destacado, né? A partir do momento que o produto é destacado Você tem uma venda muito maior, né? E também a questão industrial Que aí a gente pode ter como principal questão a produtividade, né? Uma indústria, por exemplo, se ela não tiver uma iluminação adequada Ela pode ter até uma baixa produção Isso já aconteceu em alguns casos Da gente fornecer produto Que aumente até a produtividade do próprio funcionário, né? Isso é muito importante Então, dessa forma, a gente vê que a iluminação Ela é importante hoje na vida de todo mundo, né? Diversas questões que fazem com que ela tenha Essa importância muito grande mesmo hoje É, inclusive Você Antes de começar um pouco a entrevista, né? Havia citado o exemplo aqui Da Democrata, por exemplo, né? Então Em todas as lojas, né? Mas em especial algumas Você olha, você vê que como muda o produto? Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida É, assim Você tem uma vitrine, por exemplo Se você não destacar o produto A pessoa que vai Que vai vir adquirir Ela não tem aquela Aquela vontade de comprar, né? Então a gente pega, por exemplo As redes de De sanduíches McDonald's Burger King É uma iluminação Que Diferente de uma cantina Então aí que estão as diferenças Em relação à função e à própria estética Então O McDonald's Ele tem uma iluminação forte Com uma temperatura de cor alta Isso significa Aquela luz bem branca Porque Eles querem que você venha Compre o sanduíche E vá embora Então em dois, três minutos Você comprou o sanduíche Já deu lugar para outro Adquirir E ir embora Agora uma cantina Tem uma iluminação mais amena Uma iluminação mais amarelada Por quê? É um espaço que você vai sentar Com os amigos Vai ficar ali um tempão Consumindo Então essas são as diferenças Que a gente tem também Com relação à iluminação No próprio comércio Olha que interessante E vocês projetam isso Conforme o cliente? É? Você? Não, não Na verdade a nossa loja Ela é uma loja Que fornece materiais Luminárias, lâmpadas E componentes A gente tem uma parceria legal Com os arquitetos da região Então eles já trazem o projeto As ideias deles A gente não executa E não fornece mão de obra A gente apenas comercializa o produto As luminárias, lâmpadas E os componentes Então os profissionais Esses profissionais competentes Que a gente tem hoje em Taubaté Na região Eles levam o projeto até nós Com todas as ideias Tudo o que eles têm As questões E a gente dá toda a consultoria Em relação à escolha das peças E fornece todos esses produtos Hoje a gente trabalha Com uma gama de fornecedores Muito grande E tem esse atendimento Também especializado Que é a essência Da nossa empresa hoje Entendi Marcos, ele falou duas coisas aqui Que eu acho Que tem tudo a ver também Com a segurança Uma ele falou Da iluminação A iluminação Também tem a ver Com a segurança Porque um lugar bem iluminado Também ajuda na segurança Com certeza Acaba inibindo A atuação Aí das Pessoas Más intencionadas Então a iluminação Sem dúvida Apesar de não ser O carro-chefe No caso da empresa Securit Contra Mas a gente sempre orienta O cliente A ter uma boa iluminação No seu estabelecimento Entendi E vocês fornecem E instalam Como é que é? Exatamente A Securit Contra Hoje é uma empresa Especializada Na comercialização Do produto Que seria o sistema De segurança No caso Alarmes Residenciais Industriais E câmeras de segurança Então nós Comercializamos E instalamos E monitoramos Esse sistema Uau Serviço completo Serviço completo E Segurança E câmeras de segurança Está em tudo Basta a gente ver O nosso redor Big brother É big brother Hoje Todo lugar Qualquer lugar Que você esteja Você está sendo Vigiado Então é um assunto Que está em evidência É uma situação Real hoje Que nós vivemos É o sistema De câmeras Aliado ao sistema De alarme Também Então Hoje Se tornou Comum Todo estabelecimento Ter um sistema De alarme E um sistema De câmeras Que facilita Numa atuação Numa eventual Atuação Do serviço De monitoramento Que também É um serviço Prestado pela Security Control Inclusive Você falou Também Que a tecnologia Que vocês Vendem Permite até Acompanhar Pelo celular Isso Hoje Você consegue Monitorar Sua residência Seu estabelecimento Saber como Está a situação Como está A situação Do seu comércio A distância Você está viajando Você está em qualquer Parte do mundo Desde que você Você tem acesso A internet E você consegue Visualizar Pelas câmeras O que acontece No seu estabelecimento O Silvio Comentou Você falou Os arquitetos O projetista Leva o projeto E vocês Vendem O que está Tudo o que eles precisam No caso de vocês Vocês projetam E você também Comentou Antes Lembre-se Que O ideal é que Quando a pessoa Vai fazer o projeto Já inclua Segurança Isso exatamente Por que Facilita o trabalho Hoje em dia Os equipamentos Na hora da instalação Utilizam-se Cabeamento Então até por uma Questão de estética De uma residência Ou de um comércio A gente orienta Que não esqueçam Do projeto Do sistema de segurança Para facilitar isso Que ao final Não vai Ficar exposto O cabeamento Não vai se ver Porque esteticamente Não fica legal Hoje a gente Pega algumas situações De residência Onde temos que Fazer um serviço Muito bem feito Para não aparecer Cabo Não aparecer Fiação Então isso É bastante difícil E fazendo o projeto Antes Facilita muito Na verdade Em todas as áreas Até Essa questão Que o Marcos Falou Da segurança A gente tem Essa importância Da iluminação Também Na própria execução Do projeto Então hoje Os profissionais Eles já estão pensando Em cima do projeto Da decoração Aquelas questões Que a gente falou No início Eles também Já projetam A iluminação Porque daí Com a elétrica A partir da elétrica Você vai deixar O sistema de segurança Você vai deixar Os sistemas Para a iluminação Hoje a gente tem A questão da automação Que também é bem bacana Algumas empresas Especializadas nisso Então isso aí É muito legal Porque os profissionais Já estão Deixando todos Esses projetos prontos O que facilita Depois Para o próprio proprietário E ele Deixa de gastar Porque às vezes Antigamente Quando não se pensava Muito nessas questões Era aquela quebradeira Uma série de coisas Que onerava O próprio proprietário Em relação a obra Exatamente Bacana Olha só Nós vamos aí Para um rápido intervalo Quando nós retornarmos Nós vamos falar Das tecnologias Porque tanto na área Da iluminação Quanto na área Da segurança A tecnologia Vem ajudando muito Muito, muito E obviamente Eles como ótimos Profissionais Estão mais do que Antenados Não saiam daí Você está assistindo Afinidades Letivas O que é Convido a todo mundo a participar dessa bela empreitada que é o Prêmio Profissionais do Vale 2014. Então, gente, vocês que são profissionais do ramo, designers de interiores, arquitetos, acessem o site para participar. Não se esqueçam e boa sorte. Estou torcendo. E aí E aí Bom gosto, qualidade, experiência. Fabelli Bifi, há 25 anos realizando sonhos. Espacio Público, Juanes Ortiz 51, Taubaté. Você está assistindo Afinidades Elitivas, um oferecimento. Contabilidade e expansão, é confiança e tradição há mais de 15 anos. Telefone 3413-1125. Taubaté Shopping, pertinho de você. RDC Construtora e Incorporadora. Para quem pensa no futuro, rdcconstrutora.com.br Estamos de volta aqui no Taubaté Shopping, o shopping pertinho de você. Adoro esse slogan, é bom? Eles usam dois, eles usam o shopping pertinho de você e o shopping no coração da cidade. Mas é mesmo, e aliás você falou que não tinha visto essa área nova. Muito bonita, não? Boa, muito boa. Muito bacana. Vamos falar de tecnologia. Tecnologia no setor de iluminação, que deixa a sua casa, o seu comércio, a sua indústria mais bonita e mais eficiente. Porque é muito engraçada essa coisa da iluminação, ela realmente, como você falou, até a produtividade pode mudar, pode aumentar. E tecnologia na segurança, que sempre pede mais. Tecnologia na iluminação. O LED parece que é uma das grandes novidades do mercado. Isso mesmo, Beto. Hoje na iluminação a gente tem aquela questão que a gente falou no início também dos materiais, né? A gente tem muitos materiais legais hoje, materiais novos. E assim, hoje o que chama mais a atenção na iluminação e até alguns equipamentos, eu acho que de segurança, né Marcos? O que a gente tem hoje é a tecnologia do LED. Ele, na verdade, ele é um diodo emissor de luz, né? Que a sigla é em inglês. E o LED, ele hoje é a questão do custo-benefício. Ele tem uma durabilidade enorme, um gasto de energia muito pequeno. E a gente consegue, já hoje, substituir as lâmpadas halógenas, as lâmpadas incandescentes que a gente tinha antigamente, com as lâmpadas em LED. O custo dele hoje está cada vez diminuindo mais. E a durabilidade é maior. E a durabilidade é muito maior. Então você tem uma economia não só com relação à energia, mas até com relação à manutenção, né? Então entra uma série de questões. A questão de não emitir nem infravermelho, ultravioleta, enfim, até para a própria saúde, né? E isso é muito importante também. Que é a questão dele não esquentar, reprodução de couro, uma série de questões. Então isso é muito bacana, né? É uma das tecnologias que a gente tem hoje na iluminação. E que mais se destacam e que os profissionais já estão utilizando bastante, já, é a tecnologia do LED. Muito bom. E na segurança, que é onde o bicho pega... Toda coisa acontece, né? Toda coisa acontece. O que há de novo? Então, na verdade, tecnologia na área de segurança, por se tratar de segurança eletrônica, é uma questão que está mudando muito rápido. Então a Security Control hoje tem um compromisso com nossos clientes e com os futuros clientes de acompanhar essa tecnologia, entendeu, Beto? Então a gente procura participar de eventos, de feiras de segurança, ocorrem todo ano, feiras internacionais de segurança. Então eu tenho esse compromisso de sempre manter a informação em dia. E hoje, o que eu posso destacar para você, na área de segurança, é de câmeras, aquilo que a gente já falou anteriormente, que é o acesso remoto. Antigamente você não tinha essa ferramenta do acesso remoto, né? Que você tem a facilidade de, em qualquer lugar, você está olhando o teu estabelecimento, enfim, você tem uma segurança mais controlada. E na área de alarme monitorado, que seria o carro-chefe da Security, nós temos o sistema de monitoramento via GPRS. Antigamente, esses monitoramentos, eles ocorriam da forma pela linha telefônica. O envio dos sinais era por linha, né? A malandragem, sabendo disso, que eles também estudam bastante, acharam um ponto falho do sistema e eles cortavam essa linha sempre para o lado de fora do estabelecimento ou da residência para poder entrar, sabendo que a partir do momento do corte da linha, o monitoramento não receberia o sinal. Então, o sistema de GPRS, que é essa atual, hoje, a tecnologia que está aí no mercado, ela veio para suprir essa deficiência, né? Então, hoje, a malandragem, se cortar a linha, não vai adiantar nada. Se cortar a energia, também não resolve, porque existe uma bateria interna. Então, hoje, o que eu posso destacar é o sistema via GPRS do monitoramento de alarme. E quando toca o alarme ou chega o sinal lá, o que acontece? Imediatamente, esse sinal, né, o GPRS, ele é tempo real, nós chamamos de tempo real. Não existe o tempo de descagem que a linha antigamente existia, né? Tem o tempo de descagem, então você tem um tempo aí de retardo, pelo menos uns 2, 3 minutos, tá? O GPRS, ele é tempo real. A partir do momento que chega o sinal na central de monitoramento, no momento que ele abriu, já chega o sinal, né? Que ele adentrou o estabelecimento, o sinal chega para mim. O nosso profissional lá, 24 horas, na central de monitoramento, aciona uma equipe motorizada até o local, onde, né, vão preparados para poder atuar nessa situação. Dependendo da situação, nós vamos acionar diretamente os órgãos competentes, que seria a Polícia Militar, caso de incêndio, bombeiro, porque nós monitoramos todo tipo de situação. São incêndio, né, um disparo de alarme de fogo, no caso, emergência médica, nós temos situações de residências, onde nós temos pessoas que necessitam de um cuidado especializado, e que às vezes não tem uma pessoa responsável, então ela fica com um botão de emergência, que são chamados botões de pânico para algumas situações de assalto, e para as situações de emergência médica, ele pode acionar esse botão, que a central de monitoramento já sabe exatamente o que está acontecendo e vamos atuar em cima daquela situação. Normalmente a família já tem um convênio com o hospital, então a gente já entra em contato diretamente com esse convênio e já acionamos a viatura necessária para cada situação. Olha, isso para mim foi novidade. Legal. Muito legal, assim, integrar isso, uma emergência de saúde, vamos dizer. Saúde também. É. Não sei se você quer falar, mas eu acho que você devia falar, pelo menos dá uma noção. É. Porque as pessoas, quando ouvem falar, igual eu estava falando de um sistema tão eficiente, tão tecnológico e tão útil e importante, eu imagino que as pessoas, imagino que seja caro. Não, não, não. Isso também já é uma coisa do passado, viu, Beto? Já foi. É verdade. Já foi. O preço todo. É, é verdade. Hoje, basicamente, você vai pagar por um serviço de monitoramento, né, envolvendo toda essa situação que eu acabei de falar, em torno de 120 reais mensais. Para ter uma segurança perfeita. 24 horas. 24 horas. O seu patrimônio não tem preço, né? Isso aí é... Não tem preço, 120 reais. Muito bom. Dispensável. Muito, olha que legal isso aí. Gostei de saber, ó. Tá vendo, ó. É, por isso que é legal a informação e estar participando. O conceito da sua empresa. Tcharam. Então, Beto, é, conforme eu falei, a gente tem uma loja que fica localizada na Travessa, Chiquinha de Matos, né, no centro de Itabaté, bem no centro. O acesso é fácil ali, uma rua sem saída, na frente da loja da Marabrasa, então tem um ponto de referência ali, bem tranquilo de chegar. E a gente, estacionamento na frente, temos seis vagas ali de estacionamento. E a gente conta com um espaço bem bacana, um showroom com as peças dispostas, para a gente estar mostrando as diferenças de tipo de material, efeito. E especializados em luminárias, lâmpadas e componentes, conforme eu falei. Temos bastante opção lá para a pessoa que quer comprar uma luminária bem bacana, e um sistema bem diferenciado. Quer dizer, iluminar a sua vida, já sabe, estúdio S. No caso da Security Control, vocês têm, obviamente, o endereço físico, mas tem o endereço físico para visitação também, ou a pessoa entra em contato, como é que funciona? Então, Beto, é, ao contrário do, no caso do Silvio, por se tratar de segurança, a gente limita um pouco o espaço de monitoramento, tá? É óbvio que, em algumas situações, a gente abre as sessões para visita, faço o convite para vocês, tá? Conhecer a nossa central de monitoramento, tomar um café lá com a gente, ver como funciona, como chega esses sinais, como é feita a visualização de clientes que monitoram com imagem também, com a gente. Mas nós temos a loja, né? Então, no mesmo endereço, eu estou ali na rua Marquês do Erval, número 503, no centro também, tá? E isso aqui é ali na, é a rua da Praça do Epa Minonda, né? Então, eu tenho, funcionando no mesmo local, no mesmo endereço, a loja, que é aberta ao público, loja aberta, né, para a rua, então, ali onde a gente comercializa o equipamento, e no mesmo prédio, o monitoramento. Mas, como eu te falei, o monitoramento a gente não abre muito, tá? Então, para algumas situações, um cliente que está, né, ali para fechar com a gente, a gente já teve uns contatos, a gente abre o espaço do monitoramento. Por ser segurança, eu tenho que me privar um pouco disso aí, né? Porque ali se concentram-se muitas informações, né? Hoje a Securit monitora por volta de 1.500 clientes, então, é muita informação, é muita responsabilidade, né? Eu tenho ali informações muito sigilosas e eu não posso abrir muito. Mas a loja está lá, aberta, chegando lá, pode me procurar, vou tomar um café, né, e não tem problema nenhum. Ótimo, e olha, lembrando que as duas empresas também fazem parte do arquiteturadovale.com, não é? Que é um portal onde as melhores empresas nessa área estão lá. Então, sempre vale a pena também entrar no portal arquiteturadovale.com e conhecer os profissionais envolvidos. Ok? Ok? Então, tá bom, fica o convite aí para vocês, tanto na área de iluminação quanto na área de segurança. Duas super empresas, super confiáveis, como vocês puderam ver, super competentes. Silvio, Silvio, obrigadíssimo, parabéns aí. E eu, particularmente, vou falar uma coisa assim, eu gosto muito das entrevistas, porque a gente acaba conhecendo mais a fundo os trabalhos, e parabéns pelo seu trabalho, tá? Vou lá tomar um café que eu estou devendo. Você também, para prazer e sucesso para vocês. Obrigado. Ok? Para vocês que estiveram conosco até agora, tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus e a semana que vem estamos aí de novo. Você está assistindo Afinidades Eletivas. Fiquem com Deus e a semana que vem. Convido a todo mundo aí a participar desse belo, dessa bela empreitada aí, que é o Prêmio Profissionais do Vale 2014. Então, gente, vocês que são profissionais do ramo, designers de interiores, arquitetos, acessem o site para participar. Não se esqueçam e boa sorte. Estou torcendo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL